TV Diário do Sertão, estamos agora com a dona Ionete do Santos. Dona Ionete, o que está acontecendo? TV Diário. O que está acontecendo é porque de manhã, 11 horas da manhã, eu fui para pegar minha ficha no BS da Grovilha. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nenhuma ficha, que já tinha o pessoal que trabalha lá, já tinha entregado as fichas, tudo, tinha uma moça do lado de fora, com papel na mão, notando os papéis das pessoas para o fora, ela para o cara, para o cara, porque lá era para o cara, entregando, eu fui, cheguei até ela e dizia assim, aposentão, coloca o meu nome aí, porque se surgir uma vaga, eu vou me vacinar, que eu já estou na idade, eu tenho 57 anos, gente, eu já tenho 57 anos. Aí ela disse, não, que já acabou as fichas, eu disse, acabou as fichas, não. Aí foi quando eu cheguei, de oito, que eu estava com oito, se eu me virasse, numa ursa que engolindo ela com papel e tudo, que do onde que eu estava, e aqueles caras que estavam lá. Porque como é que um prefeito, um prefeito que é de Cajazeiro, um prefeito que mora em João Pessoa e a secretária mora em São João do Rio do Peixe, tem que morar, prefeito tem que viver dentro da prefeitura, direto dentro da cidade, e a secretária é dentro da secretaria. Eu procurei na secretaria, não estava. A secretária já tinha saído. Falei com ela lá, que quando eu cheguei, elas ficaram lá, disseram que essa que acompanhava a secretária, não estava. Aí depois, ela estava. Ela estava. Eu vou botar ela para falar com a senhora. Quando eu fui botar, aí contei minha história. Não, vá para aquele, vá para o, sei lá, o Viva Voz, não sei o quê. Eu digo, não, eu quero falar é com ela. Eu quero falar é com ela. Aí sei que ela me levou lá na sala. Aí conversou lá. Eu cheguei com minhas... De ódio, que eu estava. Menina, eu estou com ódio ainda. Estou com ódio. Aí eu peguei o moto, 20 reais que eu tinha no bolso, gastei todinho. Peguei, ela disse, não, lá no... Aqui disse que era, que tinha que acompanhar a secretária. Não, vá lá para o porto da Zona Norte. A senhora foi para tomar a vacina? Para tomar a vacina. A senhora tomou? Tomei, não. Se tu visse lá. Olha lá, tamanho bagulho. Bagulho, se os guardas já tinham entregado as fichas, já tinham entregado as fichas para o cara, já tinham entregado a todo mundo. Morte de 100 pessoas, desde de manhã. Tem gente morrendo de fome lá. E desde de manhã. E ele disse, como é que se a ficha, se é para entregar 50 pessoas de manhã, é de manhã. Se for para entregar 50 pessoas, de tarde é de tarde. E é chegar, cada sua pessoa entregar a sua ficha. Não é daquela maneira que eles fazem, não. Como é que Cajazeira vai para frente? Cajazeira não tem administração. Cajazeira não tem administração, não. Na saúde, Cajazeira tem administração? Não tem, não. Porque o prefeito mora em João Pessoa e a secretária mora em São João do Rio de Peixe. Aí bota o xerimbaba para trabalhar. Aí ele, isso é por cara. Sua vacina é por cara. E eu perdi meus 20 reais. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu perdi meus 20 reais. Para lá e para cá. A segunda dose ou a primeira? A primeira dose que eu já tenho meus 57 anos. Eu não posso não, porque eu tenho criança pequena. A senhora mora onde? Eu moro no campo do vaqueiro. Foi lá no campo do vaqueiro. Ele prometeu. Prometeu que botou um posto de saúde. Prometeu tudo no mundo. Quem direita a estrada, quem não direita a ios. Até hoje nada. Aí população do campo do vaqueiro. É para vocês verem que dormiu. E 22 vem aí. Para deputado, para deputado. Para vocês saberem. A covardia que fizeram. Lá agora, porque parou a chuva. Você não pode nem passar com uma pessoa doente. Com uma pessoa doente. Porque se atola na lama. Porque prometeu debaixo de um pé de pau. Ah, se eu for prefeito, eu vou endireitar a estrada de vocês. Tem um homem por prova. Mais velho do que ele. Com os 90 anos que está por prova disso que ele disse. Ele não botou uma pá de terra. Ele quem? O vaqueiro. O prefeito. Não botou. Mas a população lá e votaram. E votou. Todo mundo lá votou nele. E ele pegou. Não botou uma pá de terra. Aí como é que Cajazeira vai para frente? Mas eu sou pobre. Eu sou pobre. Nem que eu peça em mola. Se não tomar as providências dessa vacina aqui em Cajazeira. Sabe o que é que eu vou fazer? Nem que eu vá de caminhoneiro. E eu chego no secretário. Eu chego no secretário público da saúde lá em João Pessoa. Eu chego. Para eu dizer como é a regra de Cajazeira. Como é as autoridades de Cajazeira aqui. Só dá fé da pobreza. Quando é no tempo de eleição. A senhora vai procurar o secretário do Estado. Vou procurar o secretário do Estado. Eu vou procurar. Nem que eu for de jumento. Mas eu vou procurar. Vou procurar o secretário. TV Diário do Sertão.